E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje vamos voltar para a natação, propriamente dito. Hoje eu queria falar sobre um implemento que eu ainda não falei. Algum tempo atrás eu fiz uns vídeos e já falei sobre o palmar, já falei sobre o pull boy, já falei sobre a pranchinha, já falei sobre vários implementos de aula e de treinamento, né? Mas acabou passando um e eu estou agora tentando me redimir aqui, que é falar sobre o parachute, que alguns chamam de paraquedas de natação, paraquedas para treinamento de natação. Eu vou primeiro mostrar as fotos para matar a curiosidade de quem não conhece. Está vendo? É um pequeno paraquedas, feito normalmente em nylon, que o nadador engata na cintura através de um cinto próprio que vem, vem um cinto forrado em neoprene, bonitão, e o nadador engata para fazer. Vou mostrar outra foto para talvez ficar mais claro. O que uma moça fazendo, ó? Nado crawl, arrastando um parachute, está vendo? Função do parachute, evidentemente oferecer uma resistência muito maior ao avanço, né? Portanto, aumentando muito, potencializando muito o trabalho muscular que é feito enquanto o indivíduo se desloca. Grande vantagem do parachute, entre outras, grande vantagem é que ele é um treinamento funcional, né? Você vai usar exatamente a musculatura que você usa nos treinos. Seja qual for o nado, o nado crawl, costas, peito, borbo, seja qual for o nado, você vai usar exatamente a musculatura e potencializar o fortalecimento, ou resistência de força, ou potência muscular, ou seja, você vai potencializar o trabalho muscular da musculatura exatamente envolvida nos nados, nos ângulos e nos movimentos usados nos nados. Portanto, muito específico, né? É uma coisa que os atletas gostam bastante. Ele é normalmente feito em nylon, né? Aquela cinta dele, para não ferir o nadador, é recoberta muitas vezes por uma camada de neoprene, mas, em geral, tanto a tira é feita de um tipo de nylon, com aqueles engates também feitos em nylon rígido, e o paraxute também feito em tecido de nylon. Ele vem em três tamanhos, pequeno, médio e grande. Cada fábrica faz de um tamanho. O pequeno, normalmente, ele tem uma forma quadrada, né? E de cada vértice sai uma tira que se juntam, como vocês viram na foto, né? Os paraxutes pequenos têm de 15 a 20 centímetros de lado. Os paraxutes médios têm de 20 a 25 centímetros de lado. E os paraxutes grandes, 30 centímetros de lado, é considerado grande, né? E essas são as três medidas. E uma vantagem muito interessante desse paraxute, paraxute, além daquela que eu já disse, de trabalhar musculatura específica, é que, dependendo da maneira como você utiliza ele, ele serve para várias formas de treinamento. Por exemplo, se você usar ele em tiros curtos e potentes, tiros curtos, eu estou falando 25 a 50 metros, estou falando de 100% de intensidade, você vai trabalhar potência muscular, né? É o que muitas vezes a gente vê. E uma coisa bacana desse paraxute também, é que ele pode ser usado combinado com outros implementos. Normalmente, muito combinado com palmar, e, ocasionalmente, com palmar e nadadeira. Então, o indivíduo parece que está todo equipado, né? Ele vai de palmar, nadadeira e paraxute. Faz as três coisas. Tiros curtos e intensos, potência muscular. Se você já faz um tiro, por exemplo, um treinamento intervalado, com tiros de 100, 200, 400 metros, a uma potência de 70, 80%, você vai trabalhar resistência de força. Resistência de força, né? Já não é força pura, potência. É resistência de força. E você pode também fazer treinamento contínuo com ele, usando, talvez, os parachutes menores. Você pode fazer treinamento contínuo, porque outra característica bacana dele é que ele aceita viradas. As viradas ele aceita. Você pode fazer as viradas com ele, né? E você pode fazer treinamento contínuo de 800 metros em piscina, ou acima disso, até águas abertas, você pode fazer com ele. Trabalhando de 50% a 60% da intensidade máxima, você vai trabalhar resistência muscular. E resistência muscular também funcional. Exatamente trabalhando a resistência daquela musculatura usada para aquele lado específico que você quer. É muito bacana, é um implemento muito legal. Eu fiz um levantamento, e os estudos ainda são um pouco inconclusivos. Eu acredito que é porque ele é um implemento, assim, sei lá, relativamente recente, mas os estudos ainda são inconclusivos. Mas a maioria dos estudos científicos aprova a utilização do parachute, e eles desenvolvem uma capacidade do nadador que os pesquisadores chamam de continuidade propulsiva. Ou seja, o parachute oferece uma resistência tão grande ao avanço que o nadador, se ele não tiver um nado realmente contínuo, por exemplo, os nados alternados, os craicostas, movimento bem contínuo, quanto uma abraçada finalizando, um movimento de propulsão, a outra iniciando. Se não houver uma continuidade bem bacana nisso, mesmo nos nados simultâneos, nado borbo, nado peito, você faz braço, respira e a perna logo em seguida. Ou seja, é um implemento que também apura essa coordenação propulsiva daqueles binômios propulsivos que eu já falei, braços e pernas. Então, ela apura a coordenação do binômio propulsivo, melhorando o que ele chama de continuidade propulsiva. Então, ele é um implemento que trabalha a coordenação também. Ele ajuda nisso. Existem nadadores que em alguns lados até tem uma continuidade propulsiva boa, por exemplo, os nados alternados, é mais comum que o nadador alcance essa continuidade propulsiva, mas nos nados simultâneos não, é mais difícil, é mais complicado, principalmente o nado peito, que já tem muito arrasto. Então, você coloca um parachute, se aumenta tanto o arrasto e melhora a percepção do aluno com relação a essa necessidade de coordenar melhor, de não haver tanta pausa entre a propulsão de braços e a propulsão de pernas. Bacana isso, não é? Maravilha. Então, eu acho uma coisa muito legal. Se vocês tiverem oportunidade, isso serve para alunos de todos os níveis, alunos de iniciação, aperfeiçoamento, aprendizado. Evidentemente, as duas fotos que eu mostrei foram nados em decúbito ventral, mas ele serve também para o nado costas, só que a tira não vai ser usada. Quando você faz os nados ventrais, a tira está atrás, a tira que sai para segurar o parachute fica na parte das costas do nadador. No nado de costas, a tira sai aqui da frente, então você inverte a tira, põe a tira na frente e você consegue usar. E uma última ressalva que eu gostaria de fazer com relação a isso, é que no período de adaptação, todo material, quando você começa, tem um período de adaptação. Todo material, quando você começa a usar, tem que ter uma preocupação técnica muito grande. Ou seja, o nadador deve fazer o nado correto, então ele não deve abrir mão de fases propulsivas, principalmente da fase submersa, daquela finalização da abraçada no crau e no costas. O indivíduo tem que manter o seu nado, ser fiel ao seu nado, como eu falo sempre, a parte técnica do nado para ele resultar eficaz. Interessante é que o parachute surta esses efeitos, trabalhando a musculatura com essa sobrecarga que ele proporciona, trabalhando essa continuidade propulsiva, com o nadador fazendo o estilo correto, bacana, bem fixadinho. Então precisa ter uma preocupação grande com isso, principalmente na fase em que o aluno está se adaptando a esse implemento, que é coisa entre um e dois meses. Outros equipamentos têm uma adaptação mais rápida, pull boy, pranchinha, três, quatro semanas você já está adaptado. para chute e outros implementos você pode demorar um pouco mais, o palmar às vezes demora mais um pouco, as nadadeiras demoram um pouco mais também, entre um e dois meses até você estar adaptado ao implemento. adaptado que eu chamo é você estar usando o implemento, fazendo o mesmo estilo, rigorosamente o mesmo estilo do que você faz sem ele. tá bom? Por hoje era isso, o videozinho rápido, espero que vocês tenham gostado, eu acho bacana esse para chute, porque você pode usar nessas combinações, então fica muito mais divertido, há uma reclamação muito grande de atletas e técnicos, que o treinamento e natação fica muito enfadonho, muita contagem de azulejo, muita cara na água e tal, e esses implementos, palmar, nadadeira, para chute, eles ajudam muito a dar essa diversificação e com isso o treino rende muito mais. Se você gostou, deixa um like aqui, estamos crescendo no nosso canal, ativa o sininho, mande o link desse nosso canal para os seus amigos, estimule os seus amigos a se inscreverem aqui, mandem as suas dúvidas e sugestões, as melhores dúvidas e sugestões, inclusive viram vídeo. Tá bom? Tchau!